Eu acho interessantíssimo isso, porque, é o que eu falei antes, as pessoas reclamam, a população reclama, culpabiliza o governo, os políticos, mas na hora que precisa ter a ação da população, ela não tem. Agora, Frota, como é que foi isso? Quer dizer, você tem toda uma estrutura, a gente percebe, como você falou, você foi à luta, ninguém te deu nada, você conquistou, você tem uma história aí de guerreira, né, velho? E como é que foi a coisa das drogas na tua vida? Como é que entrou? Teve a ver com a questão do pornô? Não, não, foi bem antes, foi bem antes, foi bem antes. Eu fui morar em Garopaba, eu fui morar em Garopaba, que era, eu fui fazer uma, a segunda parte do filme Menino do Rio, com André de Biasi, Sérgio Malandro, Ricardo Graçamelo, fui fazer Garota Dourada, e eu fui morar lá. Eu já fazia teatro, já estava fazendo sucesso em teatro, mas nunca tinha feito televisão e fiz o teste e fui aprovado para fazer o filme. a continuidade, a continuação do filme, do Menino do Rio. E aí, quando eu cheguei em Garopaba, Garopaba ainda não tinha nada, Garopaba estava sendo descoberto em Santa Catarina, e eu, em determinado momento, os caras, eu era considerado o cara mais careta que tinha, todo mundo falava, pô, frota careta, frota careta, frota careta. E aí eu fui para um bar um dia com os caras e me ofereceram um copo de cerveja. E eu tomei. Você nunca tinha tomado? Nunca tinha tomado nada. Você tinha quantos anos? Ah, eu tinha já, eu devia estar com 18, 20 anos. Aí eu tomei o primeiro copo de cerveja. E aí eu tomei o primeiro, o segundo, e eu fiquei tonto e achei aquilo legal. E aí eu tomei o terceiro, aí tomei o quarto, no dia seguinte eu voltei, tomei, e aí eu vi, eu já estava tomando várias garrafas, e eu achava legal porque eu voltava para o hotel, porra, louco, né? Bom, ali já aí, depois veio maconha, veio cocaína, né? A minha passagem pela droga foi muito forte com cocaína. E aí, porque eu comecei a usar cocaína de uma maneira totalmente descontrolada, e usava quando não tinha dinheiro, e depois eu comecei a ter dinheiro, e aí é que eu usava e abusava da cocaína. E a cocaína, ela entrou comigo pelo sucesso da minha vida, eu fui me tornando ator, e aí eu tinha umas paradas, eu parava um ano, aí voltava de novo, né? Você tentava parar, você negociava. Mas você já era uma figura conhecida, já, né? Já, eu fui ficando figura conhecida, né? Foi crescendo, né? E aí, eu fui ao sucesso, né? Eu estou resumindo a vida, para vocês, se eu for contar aqui, a gente tem que fazer 10 programas, mas... A gente faz, a gente faz, a gente faz. Mas eu fui subindo, né? Atingindo o que eu queria, né? Estrelato, dinheiro, sucesso, toda essa parada, e em determinado momento, isso começou a desmoronar por causa da cocaína também. Então, assim, eu fiquei rico, fiquei pobre, eu conheci o sucesso, o fracasso, vitórias e derrotas, por causa da cocaína. A cocaína fez eu perder família, amigos, trabalho, responsabilidade, né? Depois você passa a não se gostar de você também. Exato, exato. Você liga um foda-se. É a degradação que a gente chama, né? E cada vez você vai mais fundo, né? Você cada vez vai apostando mais. E em todo esse processo, eu relacionei a cocaína com o sexo. Então, para mim, era uma coisa que, sabe? Ao contrário de muita gente que fica broxa, que não se dá bem com isso, eu me dava bem com essa situação. E isso me levou cada vez mais a gostar. Eram muitas mulheres, cocaína, muitas mulheres. E aí, eu comecei a pensar assim, cara, um dia eu vou ter um troço. Porque um dia eu vou ter um troço. Eu sabia disso. E aí, eu era irresponsável com tudo. Mas eu tinha uma responsabilidade. E não é propaganda que eu vou fazer, não. Mas eu cheguei para um amigo meu e falei assim, qual que é o plano de saúde mais caro do Brasil? Porque é o seguinte, eu vou pagar. É a única coisa que eu vou pagar. É o plano de saúde. Porque eu sei que o dia que eu tiver um troço, é esse plano de saúde que vai me levar para o melhor hospital, vai me levar para os melhores médicos, e talvez seja a minha esperança de não morrer. Então, você não queria morrer? É, não. Eu nunca quis morrer. Inconscientemente. Se eu pago o plano de saúde, mas sou usuário, eu tenho esperança de ter um susto para eu poder parar. Exatamente. Errado, Moreira, o meu pensamento? Não, está certo. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito louco, muito louco. Você acha que o sucesso... Não, o sucesso acaba com você quando você não é preparado. Contribuiu? Eu não fui preparado para o sucesso. Um de nós. Eu não fui preparado para o sucesso. Mas contribuiu? Contribuiu, muito, muito. Para se afundar, né? Claro, você faz sucesso, cara. O Frota, chegou a acontecer tipo de você não precisar pagar a droga. Olha o Frota, está aqui. Muitas vezes. Muitas vezes, muitas vezes. Os caras botavam dentro do meu bolso, caramba. Mais uma, mais uma, mais uma. E aí vai. E aí o que acontece, cara? Quando chega em 2006, por aí, eu fui para... Eu cheguei de uma festa. Cheguei da The Week. Eu vou para o quarto sozinho. Eu estava muito louco. Então eu ligo o ar-condicionado porque eu estava com calor. E deito. Para você ter uma ideia, eu tinha pego cocaína depois que eu saí. Os caras não me venderam cocaína. Botaram crack dentro. E eu estava cheirando crack na cama. Que sacanagem. Do lado. Você não estava nem vendo mais. Você não estava nem vendo. E aí eu fiquei ali algumas horas. Aí eu comecei a ficar com frio. Aí eu levantei e fui e desliguei o ar-condicionado. E deitei na cama. Aí eu comecei a sentir calor. Aí eu fui e liguei o ar-condicionado. Quando eu voltei para a cama, meu corpo deu uma adormecida. Bateu uma coisa assim. Eu senti. Estou tendo um troço. Chegou o dia. Eu sabia. Isso passando ali. Só que a porta estava fechada e eu não conseguia chegar na porta. Eu não conseguia levantar da cama. E aí, porra, isso foi por volta das 5, 6 horas da manhã. Quando foi 9 horas, tinha um amigo meu que estava dormindo no outro quarto. Ele foi me chamar. Eu não abri a porta. Ele arrombou a porta. E aí ele viu que eu estava, meu irmão. A cama estava toda molhada. Eu estava, porra, desfalecido, gelado, mas acordado. Aí eu não conseguia colocar roupa nem nada. Ele botou a roupa e a gente foi para um hospital. Eu com um plano de saúde. Bendito o plano. Aquele lácteo tinha que... Saúde. Aí quando chegou no hospital ali em Moema, me colocaram. Aí estou vendo os médicos correndo de um lado para o outro. E aí eu ouvi o médico falar, olha, ele está tendo uma asepsia, que é uma infecção generalizada. E precisa levar ele agora para um hospital. Eu ouvi e falei, quero ir para o Einstein. Eu tenho um plano de saúde. Pode levar. E aí os caras chamaram a ambulância, me levaram para o Einstein. Eu fiquei acordado o tempo todo. Quando eu saí do Einstein, quando eu entrei, que eu saí da ambulância, os caras... O meu amigo conta para mim, eu não vi, mas tinha aqui uma cortina branca. E desse lado aqui estava o cara com choque. Preparado. Preparado. Porque ele achou que eu ia ter uma parada cardíaca. Porque eu entrei no Einstein com 7x3 de pressão. Nossa. Cara, você ia parar, né? Aí eu entrei e eu fui vendo aquilo tudo passar assim na minha cabeça. Parecia que a minha vida estava passando. E aí a última placa que eu vi era UTI. Aí entrei dentro da UTI. E aí, meu irmão, os caras me botaram aqui assim, foram me cortando em tudo que é lado, espetando coisa, não sei o quê. E a única coisa que eu lembro que ele falou assim, eu vou cortar um pouquinho aqui no teu pescoço, vai doer um pouquinho. Aí ele cortou, botou, e vieram com um negócio chamado BIPAP, que é para você respirar. Não é o tubo pela boca, é uma máscara assim, que tem o vidro. Aí botaram o BIPAP. Para eu ficar ali. E eu fiquei. E aí os caras saíram. Muitos médicos, né? E aí, eu olhei para o teto assim do hospital, e tinha aquela, era a iluminação, ela tem aquela coisa meio espelhada, né? E aí eu me vi, cara. Aí eu me vi. Entendeu? Ali, de braço aberto, todo cheio de coisa, monitorado. Eu falei, porra, cara. Você tem essa imagem? Tenho essa imagem, até hoje. E aí, os médicos, e entra médico, e sai médico, e os médicos vieram me revelar o seguinte, Frotel, você está no prontuário lá, você é o primeiro paciente que o Einstein está usando o protocolo da asepsia. Caramba, meu. Há 15 dias atrás, nós fizemos um curso, todos nós, para a asepsia. E você é o primeiro paciente. Você estreou. Você estreou. E a asepsia, meu irmão, é quando todos os órgãos estão indo para a casa do caralho. Está parando tudo. Todos. E aí eu fiquei ali, cara. E eu fiquei, eu puxei acho que uns 5, 6, 7 dias de UTI. O último foi triste, porque minha irmã, ela chegou, veio, olhou para mim, eu parado na maca, aquela merda na cara, e ela falou para mim, cara, o que você fez da sua vida? Sabe? Então, ali, eu falei, meu irmão, porra, eu preciso tomar uma tendência. Ou divisor de água. Porque eu vou, porra, eu vou morrer, cara. Sabe? Então, talvez se eu não tivesse ido não estou fazendo propaganda aqui, mas se eu não tivesse ido para o Einstein, se eu não tivesse o plano de saúde que eu paguei, que é, posso te falar que 80% do povo brasileiro não consegue pagar esse plano de saúde. Entendeu? E, porra, me agarrei ali e falei, cara, porra, é muito cedo para mim ir embora. Entendeu? Mas eu sabia que um dia ia chegar a esse ponto. E eu tive várias situações. situações, né? Porque até chegar a esse processo, eu caí várias vezes de joelho. Eu chorei. São vários fundos do poço até chegar ao... Você nunca pensou em internação? Nunca passou isso em sua cabeça? Eu ia falar isso. Eu chorei muito. Eu pedi a alguns amigos, falei, pô, eu preciso ser internado. Eu não tenho mais nada. Eu tenho que ser internado. Minha vida fudeu, minha vida. Porra, o cara, eu tenho um amigo meu que, toda vez que ele assiste o podcast, porque eu contei essa história outro dia, ele chora, porque eu peguei uma Bíblia e botei fogo na Bíblia e apontei para a Bíblia e falei, Deus não existe, Deus não tem, Deus não é para todos e pá. E quando ele chegou na casa, eu peguei uma faca, a Bíblia estava pegando fogo e ele falou, frota, eu tirei a faca e falei, meu irmão, não entra aqui. E ele falou, porra, mas sou eu, cara. Entendeu? E ele fala, e aí, ele aos poucos, ele fala que ele conseguiu chegar perto de mim, eu larguei a faca, ele apagou a Bíblia, ele tem a Bíblia até hoje. O dia que eu for na clínica, eu vou levar a Bíblia queimada, tu vai ver. Aí, ele apagou a Bíblia e aí, aos poucos, ele conseguiu me tirar da casa e me botou dentro do carro e me levou para um lugar que estavam os amigos dele, tinham acabado de jogar bola, todos eles. Cara, eu não lembro, mas ele fala que eu comi uns dois quilos de, como é o nome? Não é batata frita, não, aquele meio amarelo, o amarelo, que... É, Doritosão. Mas é salgadinho. E churrasco, que tem churrasco. Bem com isso do Doritos. Fandango. Não, não é em Fandango. Não, de churrasco. É de churrasco. Não é salgadinho, é Fandango. Esqueci o nome daquela porra que a gente come lá. O tipo de petinho que a gente vai comer, ele falou que eu comi... Isca. Eu comi uns dois quilos dessa parada, né? Porque eu já estava há uns três, quatro dias sem comer dentro de casa. E aí, cara, são várias histórias, né? Porque assim, eu sempre pensei o seguinte, porra, eu podia ter terminado como o Chorão terminou. O Chorão, ele ficou dentro de um apartamento, andando da sala para a cozinha e o coração dele explodiu na cozinha e já era. E aí,